Olá pessoal, eu sou a professora Sônia Tranim de Mello, da Universidade Estadual de Maringá, e estamos aqui para falar um pouquinho sobre neurociência aplicada à vida cotidiana. Bom, dentro do tema segundo cérebro, nós vamos falar um pouquinho sobre desbiose, probióticos e prebióticos. Bom, antes de mais nada, é preciso entender o que significa desbiose. A desbiose é, na verdade, um desequilíbrio da composição da microbiota intestinal. Nossa, o que é isso? Microbiota intestinal? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar que o nosso intestino é colonizado por bactérias. Então é isso, essa microbiota significa a colonização existente no nosso intestino. Essa microbiota, ela é constituída por bactérias que nós chamamos de bactérias boas e bactérias ruins. Só que é preciso haver um equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. De um modo geral, aproximadamente a gente tem que ter 85% de bactérias boas e cerca de 15% de bactérias ruins. Quando qualquer coisa acontece no sentido de fazer uma alteração nesse equilíbrio, nós temos, então, um desequilíbrio e, consequentemente, esse desequilíbrio é chamado de desbiose. Lembrando que os neurônios entéricos controlam a motilidade intestinal, controlam o fluxo sanguíneo intestinal, a proliferação, a velocidade de proliferação das células epiteliais, controlam a absorção de nutrientes. Deste modo, esse desequilíbrio da microbiota intestinal afeta também o funcionamento desses neurônios, colocando em desarmonia esse eixo intestino-cérebro. Consequentemente, poderemos adoecer do primeiro cérebro ou do segundo cérebro. Tá, mas e quais são as causas dessa desbiose? Por exemplo, uso de antibióticos, antibióticos, alguns anti-inflamatórios não esteroides, contato com herbicidas, sobretudo nos alimentos que a gente consome normalmente. Dois alimentos importantes que fazem parte da nossa dieta e, às vezes, de forma um pouquinho exagerada, um pouquinho além, que é o açúcar e o glúten e também o cloro da água. Então, todos esses fatores podem predispor o indivíduo a uma situação de desbiose, ou seja, uma situação de desequilíbrio dessa microbiota, fazendo com que a luta entre bactérias do bem e bactérias do mal seja vencida pelas bactérias do mal, que vão, então, processar todos esses alimentos que nós ingerimos e acabam produzindo substâncias tóxicas. O desequilíbrio leva à inflamação intestinal, que, por sua vez, promove perda da conexão entre as células do epitelio intestinal e também do buco protetor, colaborando para que substâncias pró-inflamatórias ganhem a corrente sanguínea e promovam processos inflamatórios em qualquer estrutura do nosso corpo, inclusive no nosso cérebro. Então, tem vários estudos que mostram que esse desequilíbrio da microbiota intestinal pode contribuir com doenças do sistema nervoso, ou do primeiro cérebro, como, por exemplo, autismo, TDAH, depressão. E, como exemplo das doenças do segundo cérebro, podemos citar o câncer de colo de intestino, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. Bom, e o que são os prebióticos e os probióticos? Os prebióticos, de uma maneira bem generalizada, nós podemos dizer que são as fibras que nós ingerimos. E os probióticos são as bactérias que fazem parte da nossa microbiota intestinal. As bactérias boas, as bactérias favoráveis à vida, favoráveis à saúde. Bom, o que nós podemos, então, fazer para recuperar o equilíbrio da nossa microbiota intestinal? Ingerir alimentos prebióticos e probióticos. Exemplos de alimentos prebióticos, podemos dizer aí as fibras de um modo geral. E exemplos de probióticos, temos aí os leites fermentados, como, por exemplo, o kefir. Aqui na peneira, as bactérias que fermentam a lactose do leite, o kefir pronto. Esse kefir pode ser consumido dessa forma como está, natural, então ele é um leite bem grosso, ou pode se adicionar também, bater no liquidificador, a fruta de sua preferência, acrescentando, inclusive, o mel. É bem saboroso e um excelente probiótico. Vários legumes, como, por exemplo, beterraba, pepino, o repolho, cenoura. E é possível fazer, então, esses probióticos na nossa casa. Existem também medicamentos prontos, manipulados, contendo esses probióticos. Mas é possível fazer também em casa. O kimchi, que é uma receita coreana bastante usada e bastante saborosa. Então, vários estudos têm levado e têm evidenciado que o uso de probióticos fortalece o sistema imune de um modo geral, permitindo, então, que a gente esteja, que o nosso organismo esteja mais apto a se defender. Produz vitaminas do complexo B, são extremamente importantes para a saúde dos nossos neurônios, para o aprendizado, para a memória. Aumenta a absorção de minerais lá no nível intestinal. Alivia o processo inflamatório do trato gastrointestinal e também de outras estruturas do nosso corpo. Então, diminui a inflamação de um modo geral. Ativa o metabolismo. Consequentemente, um metabolismo mais ativo promove o maior equilíbrio do nosso peso. Então, favorecendo a manutenção do peso. Degradação de toxinas. Melhora a digestão de carboidratos, de proteínas. Reduz os níveis de glicose e de insulina. Prevenindo doenças como, por exemplo, diabetes. Melhora a constipação intestinal. Então, tem uma infinidade de benefícios quando a gente aumenta a ingestão de prebióticos e de probióticos. E, em específico, melhorando a saúde do nosso sistema nervoso. Prevenindo algumas doenças relacionadas. E a gente sabe que hoje a inflamação é a causa ou a porta de entrada para muitas outras doenças. Então, nós devemos combater a inflamação. E uma forma segura de se combater a inflamação é por meio de uma alimentação equilibrada e de uma boa noite de sono. Então, é isso, pessoal. Não deixem de acompanhar as nossas próximas publicações. E de curtirem e se inscreverem no nosso canal. Até a próxima.